A verdade seja dita, o puto Lil, o Lil Wayne, disparou. É o homem do vento com o... Só que é, pá. Vocês não percebem que estão perdendo tempo com o Lil Wayne de Nampula? Esquecer, mano. O Lil Wayne já bazou há muito tempo. Vocês já estão aí a perder o vosso tempo com o Lil Wayne de Nampula. Até vê essa apresentadora aí chamada de Toninha. Que de apresentadora não tem nada. Devia só estar no TikTok mesmo. Falou mal do Lil Wayne de Nampula. E depois da declaração dessa senhora. Lil Wayne deu uma resposta muito dura a essa senhora. Que eu vou passar aqui nesse vídeo. E vocês vão confirmar aí. Do tal cantor. Do tal... Do tal... Musiqueiro. Sim. E apresentadores que fazem programa de entretenimento. Vocês deviam ser pessoas unidas. Para no caso dele. Fazer coisas como estas. Lhe banirem todos. Foi atacado por algum sentido, sim. Mas se seguirmos a lógica. Aquele senhor não canta nada. Essa é a verdade. Então não é cantor para ti aqui. Não sei. Não é? Não sei. Mas na classe dos cantores. Da primeira classe. Aquele não canta. Aquele está mais para interter as pessoas. No sentido de fazer rir com aquelas dancinhas dele. De meia tigela. Sinceramente falando. Como cantor. Acham mesmo que pode. Como nós gostamos de pessoas unidas como aquelas ali. Tudo bem que nós podemos acabar convidando só para interter. Aquele é para aquecer o palco. Não é para o problema. Essa é a verdade. No teu casamento você pode chamar aquele senhor. Não, Nori. Na tua graduação você pode chamar aquele senhor. É assim. Esse vídeo aqui vai para a rede social geral. Porque quando eu lanço alguma coisa agora. Porque o meu telefone é a televisão. E a capitale agora é de Lilo N. Será que você não aceita? São donos, afinal de contas. Houve aí o papacons aí. São doce. Agora o povo quer Lilo N da zona norte. Porque é que fala a verdade. I understand you speak English. Também vocês não percebem inglês. Possivelmente aí se acumularam, não sei. Três alunos na televisão. Três alunos, alunas. Não percebo quem vocês. Família literária. Não sei onde nasceram. Você se acha. Não sou eu. Eu sou ele. Você é linda com teu marido. Eu sou lindo com a minha esposa de ouro. Você é linda com teu marido. Eu sou lindo com a minha esposa. A Lilo N, ele não canta nada, mas é possível. O povo mamba, tá a dançar dança de ouro. A pessoa que não canta nada, é possível. Pessoa que tirou dança de ouro, todo Moçambique. Ah, não pode convidar. Casamento, vai cantar o quê? Você também fala o quê? Canta o quê? A sua família. Não vou lhe conquistar, eu. Eu quero me conquistar, mas eu não lhe preciso. Ah, não. Tenho a minha esposa de ouro. Mas esquecer, mano. Lilo N de Nampula já vazou. Mas uma coisa é certa. Vocês, apresentadores do sul, de uma forma muito pura, muito pura mesmo, estão a promover aquele artista. Estão a promover Lilo N de Nampula. Porque estão todos os dias. As mesmas pessoas que dizem não gostar de Lilo N, que ele é um lixo, que ele não faz nada. São as mesmas pessoas que vivem todos os dias a falar do Lilo N. E nas redes sociais não há mais outro assunto. Todos os dias você encontra a posse de Lilo N. Lilo N fez o quê? O quê? Lilo N derretou o Fred de Josias. Sei lá o quê. Vocês não percebam que de uma forma muito pura estão a promover um artista. Só que é pra fazer o quê? Moçambique é Moçambique. E pessoal, o vídeo que eu tenho hoje pra vocês é esse. Espero que tenham gostado. E também espero que vocês deixem a sua opinião sobre esse assunto aqui. Se inscrevam aí no canal. Ativem aí o sininho das notificações. Pra não perder as novidades também. E deixa seu like a cada vídeo que eu postar aqui nesse canal. Inclusive nesse também. Porque isso aí é um suporte que você dá pra o canal crescer. Eu sou o Moralista Sem Moral. E nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.